Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chão da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração